Você é uma César que invadir prazer O que eu quero nessa vida, toda vida é pra você O que eu quero nessa vida é pra você O que eu quero nessa vida é pra você Você é uma César que invadir prazer Eu não sei com Deus que eu não vou de mim estar Hoje é pra você, pra qualquer hora Eu me penso, pra que eu peguei noiu Música 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 Música